Por que tu veio brotar no meu setor, cê sabe que a gente terminou Eu tô evitando ter problema, e a maluca já te avisou Mas se quer ficar suave, entra e mata a sua vontade Vem por cima em alta velocidade, faz daquele jeito tão gostoso que cê sabe Mas se quer ficar suave, entra e mata a sua vontade Vem por cima em alta velocidade, faz daquele jeito tão gostoso que cê sabe Vem sentando, vem, sentando Vem sentando, porque sei que é saudade que tu Vem, sentando, vem, sentando, vem, sentando Que sei que é a saudade que tu tem Porque tu veio brotar no meu setor Cê sabe que a gente terminou Eu tô evitando ter problema E a maluca já te avisou Mas se quer ficar suave Entra e mata a sua vontade Vem por cima em alta velocidade Faz aquele jeito tão gostoso que cê sabe Mas se quer ficar suave Entra e mata a sua vontade Vem por cima em alta velocidade Faz aquele jeito tão gostoso que cê sabe Vem, sentando, vem, sentando, vem, sentando Que sei que é a saudade que tu tem Vem, sentando, vem, sentando, vem, sentando Que sei que é a saudade que tu tem Vem, sentando, vem, sentando Que sei que é a saudade que tu tem Vem, sentando, vem, sentando Que sei que é a saudade que tu tem Vem, 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 Obrigado.